Gente, tudo bem? Eu tô aqui na loja. Como vocês sabem, o aniversário do Marcos tá chegando, né? E ele pediu pra gente uma bicicleta vermelha e preta, que é a melhor combinação que existe, segundo ele. Venha ver que bacana, que a gente comprou pra ele. Vou fazer uma surpresa, vou pegar ele na escola e vou trazer pra cá. Olha só, olha a bike dele. Escrevemos aqui um bilhetinho, ó, parabéns Marcos, de papai, mamãe e Rebeca, te amamos. Marcos, você é especial, você merece esse presente, aro 24, um tamanho bom. É isso aí, galera. Eu vou pegar ele na escola e já trago ele, tá bom? Pra mostrar pra vocês a reação. Beijo. Oi Marcos! Oi! Tudo bem? Foi bem de escola? Foi bem de escola, velho? Mas muito especial. O que será que é? Uma marmita especial. Peraí, eu tenho que eu não fechar, Rebeca. Eu não vou ter uma peça. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Vem, Rebeca. Eu não vou te ver. Rebado! Achei no olho! O que é que é que é que é essa? Aê! Obrigado! Obrigado, mãe! Obrigado, filho! Não tem muito. De nada, Marcos! De nada, Marcos! De nada, Marcos! A Rebeca também, ó! Gostou da bike? Sim! Era do jeito que você queria? Não, não! É grande, hein Marcos! Não, 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 vai! Será que serve? Sabe aí, Marcos? Tem que eu subir nela aí pra ver. Despertadinho aqui na loja, né? Põe um piso. Deixa um pé no chão, né? Deixa um pé no chão e vira o outro. Isso! Aê! Ah, vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Olha esse negócio ali, ó! Isso! Gostou? Boa! Legal! Meu, o aniversário chegou primeiro, mais cedo, hein? Que ela é maior, né? É, a gente vai aprender, tá bom? Ok! Aê! Dá um joia aqui, então, ó! Oi! Oi! Palavra cantada! Quem é isso também? Quando pedalo, pedalo e entro no embalo e começo a sonhar Fico tão leve e veloz Como se fosse voar Feliz, cuidado, Zé Boa, Marcos E aí, fez o set drive? O que você achou? Só cuidar da galáxia ou só quer dar pra uma hora? Não gostou tanto, assim Aqui, ó, todo mundo aqui só vendo o set drive, acompanhando o set drive Não vai cair, não, quem pedala